Com o Audacity 3.6, temos o prazer de anunciar novos recursos importantes para audióferos que complementam o lançamento da versão 2 do MuziRambi. A versão 2 do MuziRambi oferece uma extensa biblioteca de efeitos VST, som os envelopes de algumas das mais respeitadas empresas de áudio e música do mundo, adaptadas especificamente para usuários do Audacity. Nas próximas semanas e meses, adicionaremos mais plugins, aplicativos e outros conteúdos ao MuziRambi, então confira o link na descrição para descobrir o que está disponível no momento. Então, que mudanças fizemos no Audacity? Bem, primeiro, fizemos uma refurbulação visual nos modos claro e escuro. Essas mudanças visuais têm como objetivo tornar as interações mais claras e, ao mesmo tempo, fornecer uma aparência mais amplificada e atraente. Além disso, também introduzimos dois novos efeitos poderosos, um compressor e um limitador, que funcionam em tempo real. E para realmente aproveitar o que esses efeitos podem fazer, introduzimos um novo canal de efeitos principais no Audacity. Você pode experimentá-los clicando no botão de efeitos em qualquer pilha para abrir o painel de efeitos e você verá o canal Master na parte inferior. Como o canal Master se aplica a todas as trilhas do seu projeto, adicionar um compressor em tempo real se aplica a sua metissagem gel. Este também é um ótimo lugar para adicionar efeitos de masterização dedicados. Por exemplo, temos um efeito de masterização gratuito disponível no MuziRambi que você pode obter agora mesmo. Ao usar esses tipos de efeitos no canal Master, você pode esculpir sua mixagem geral de maneiras que antes não eram possíveis. Ótimo para podcasts, dubladores, músicos ou qualquer outra pessoa que queira criar resultados altamente sofisticados. O efeito limitador é particularmente útil no canal Master se você deseja criar música com loops que podem ser arrastados para o seu projeto diretamente do MuziRambi. Aliado aos nossos recursos musicais recentes, o Audacity agora é uma ótima opção para quem gosta de trabalhar com música dessa forma. Esperamos que você goste dessas novas ferramentas que expandem ainda mais as capacidades de produção do Audacity. E se você quiser saber mais sobre todas as novas melhorias que registraremos em versões futuras, inscreva-se neste canal.